Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Se você é minha criança, você por acaso não me conhece? Se você não me conhece, é porque você não é minha criança, só é minha criança quem se inscreve aqui no meu canal! Então se inscreve rapidinho e ativa o sininho pra você ser minha criança! Roupinha nova, eu tenho roupinha nova! Deixa eu ver, deixa eu ver, mais uma criança minha, outra minha criança, minha criança... Tô cheia de criança! Ai como eu adoro muita criança! Como a Amandinha já falou, hoje é dia de roupinha nova e nós temos aqui três looks muito fofinhos. No final, vocês vão dizer qual look que vocês mais gostaram. O primeiro look é esse macacãozinho aqui de pezinho, que é muito fofinho, todo branco e lilás. E aqui na frente tem três lacinhos. É um macacãozinho pra dormir, eu achei ele bem fofinho, mas nós vamos complementar com mais alguma coisa. Pode ser um lacinho, um sapatinho, não sei, vamos descobrir depois. O segundo look muito fofo é uma blusinha rosa, toda cheia de pintinha e tem um macacãozinho de gatinho. Ele é lilás de calça comprida e é bem fofinho e a gente também vai colocar algum acessório. O terceiro look é um vestidinho azul e tem aqui alguns golfinhos, peixinhos, não sei, alguma coisa muito fofa. E ele vem também com uma calcinha e a gente também vai completar com alguns acessórios. Esse é o primeiro look da Amandinha. É um macacãozinho branco e lilás pra dormir, cheio de fitinha e uma máscara para dormir. Eu acho que o nome desse look vai ser... Mamãe, eu não enxergo nada! O segundo look da Amandinha são sapatinhos pretos com lacinho, um macacãozinho lilás de calça comprida, com uma gatinha linda, uma blusinha rosa cheia de pintinha e na cabeça um lacinho vermelho. Eu acho que esse look pode se chamar Mamãe me leve no shopping! E o terceiro e último look da Amandinha são sapatinhos brancos com carneirinho, tem também um vestidinho azul cheio de bichinhos do mar. Ela está com um lacinho verde e um óculos escuro rosa. Eu acho que esse look pode se chamar Mamãe, eu quero ser fashion! Ai, eu já estou, é muito fashion mesmo! Ei, mas o que é isso aí? É uma ideia da sua cara! Você não está vendo, abestada? Que é um óculos escuro do meu look Mamãe, eu quero ser fashion? Ah, então tá, né? E para isso você teve que pentear o cabelo, Amandinha? É calo, né? Eu vou ficar com os cabelos tudo para cima, mas seu cabelo é de parte com a Amandinha! Mesmo assim, né? Meu look está lindo! Ah, se tem que pentear o cabelo, eu estou foda! Tchau, gente! Tchau para você que ancha! Tchau! Ai, meu Deus do céu! É chalilo! Eu vou desfilar toda a minha fashionidade lá na rua! Que? Você já está rapando fora, sem dar like? Se você rapar fora, sem dar like é porque você não é chorolida! E se você não é chorolida, eu vou ficar chorolando, eu vou ficar chorolando, eu vou ficar chorolando muito! Brincadeira! Mas dá o nosso like, hein? E um beijo! Ah, e antes de rapar fora, você tem que querer ver aqui embaixo qual foi o look mais bonito! Um beijo! E até o próximo vídeo! Mua! Música 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 Música